Obrigado, Sr. Presidente. Um apontamento central deste debate todo tem a ver com aquilo que é o grande objetivo, que é a estabilidade do sistema financeiro e o que é que esta estabilidade contribui para a recuperação da atividade económica. E o que é certo é que, como o Sr. Ministro já teve a ocasião de dizer por diversas vezes nesta audição, o atual Governo conseguiu resolver os problemas que herdou do anterior Governo relativamente ao sistema financeiro e às entidades do nosso sistema financeiro, sem nunca contar para isso com o apoio do PSC e do CDS, que inclusive não apoiaram a recapitalização pública da Caixa Geral de Postos no Orçamento de Estado, quando foi votada essa medida. E o que é certo é que hoje a nossa economia conta com um sistema financeiro estabilizado. esse foi um dos grandes objetivos estratégicos desta Governação e a venda do novo banco foi um dos passos que levou à estabilização do sistema financeiro. Portanto, o objetivo maior que foi conseguido pelo Governo, não só resolvendo a questão do Banif, recapitalizando publicamente a Caixa Geral de Postos numa medida sem precedentes aceita pela Direção Geral de Concorrência e pela Comissão Europeia, considerando tal como ajuda do Estado, e também com a venda do novo banco. O objetivo maior está conseguido. Contudo, este debate, do nosso ponto de vista, está centrado naquilo que foi a irresponsabilidade do Governo anterior, que quando não conseguiu vender o novo banco, criou o risco da liquidação do banco. E esse risco recaiu a 100% para o Estado português. Na altura, não me preocupou o PST, o que me preocupou hoje, que era o que aconteceria com os postos de trabalho. Na altura em que foi criado o risco de liquidação do novo banco, estava em causa todas as agências e todos os postos de trabalho, estava em causa a queda do banco. Mas na altura, isso não assaltou a vossa consciência. Aliás, convém recordar que o insucesso da venda do novo banco, hoje sabe-se que se deveu a dois fatores essenciais. O primeiro foi que era impossível vender o novo banco se não tivesse decorrido a transferência das obrigações séniores para o BES. E, portanto, o anterior Governo sabia que não ia conseguir vender o novo banco. Ensinou a venda do novo banco. E a segunda razão que o anterior Governo sabia que impediria, como impediu a venda do novo banco, foi ainda não a reestruturação do modelo de financiamento do Fundo de Resolução, que na Lestuna estava insolvente. E, portanto, o Governo sabia que não podia vender o novo banco. Ensinou a venda do novo banco e criou um risco de liquidação, risco esse que constituiu, que recaiu a 100% para o Estado. O Governo teve que vender o novo banco. Do nosso ponto de vista, o modelo de venda reduziu brutalmente o risco para o Estado. Sabemos que há fatores e há variáveis que condicionam o funcionamento do mecanismo de capital contingente. Os dados da atividade económica são importantes. A atividade económica é importante. Soubemos hoje que a taxa de desemprego desceu para 7,5%. O que não acontecia desde 2004 representa aquilo que são os objetivos maiores que estão inscritos na Estratégia Orçamental e Económica do Governo para o ano 2018. Vou terminar. Estão a ser cumpridos e, por isso, contribui imenso à estabilidade do sistema financeiro. Obrigado, Sr. Ministro.